Quando é necessário atualizar um laudo para crédito ICMS? Essa é uma dúvida de muitos profissionais que fazem esse serviço e também de empresas que precisam atualizar esse laudo. E agora eu vou te passar algumas dicas caso você preste esse serviço ou então se você trabalha em alguma empresa e precisa atualizar esse laudo. Eu, particularmente, quando faço esse serviço, não coloco uma data de validade no laudo. Mas eu explico para a empresa as situações no qual ela precisa atualizar. Por exemplo, vamos supor que a empresa trabalhava em três turnos. E, de repente, caiu muito o volume de produção dessa empresa. E ela passou a trabalhar somente em um turno só. Como o consumo de energia dessa indústria, grande parte dele está associado no processo de industrialização, caiu muito, podendo ter chegado a 30%, 40% do que era antes, quando ela trabalhava em três turnos. Obviamente que, nessa hora, a área administrativa continua tendo o mesmo consumo porque funciona de segunda até sexta com a mesma quantidade de pessoas e o que alterou foi o consumo na área extra-produção. Nesse momento, a indústria precisa atualizar esse laudo. Por quê? Se ela for auditada, vai ter uma grande distorção em relação ao consumo de energia na área extra-produção, que agora passa a ter um impacto muito maior em relação ao consumo total. Supondo que o consumo total era isso aqui, porque ela trabalhava em três turnos. De repente, ela passou a trabalhar em um turno só. Caiu para esse patamar aqui. Na área extra-produção, a influência dela é isso aqui. Percentualmente falando, essa influência em relação a esse consumo total agora passa a ser muito maior, trabalhando em um turno, do que o que era antes, trabalhando em três turnos. Um outro detalhe muito importante. Tem empresas que, muitas vezes, vão se acreditando no ICMS sem nem sequer saber aonde está esse laudo técnico. É muito importante que você sempre pergunte para o contador da empresa aonde é que está esse arquivo. Às vezes, passa três, quatro, cinco anos e a empresa vai fazendo o crédito sem saber aonde está esse laudo. E se um dia ela for questionada pela Secretaria da Fazenda, ela não consegue ter um documento para comprovar aquele crédito do ICMS. Tem indústrias que acabam fazendo a atualização desse laudo a cada dois anos, mas também tem indústrias que atualizam esse laudo a cada cinco anos. O que é importante? Você tem uma sensibilidade em relação às modificações que ocorreram nessa planta. Você pode perguntar isso para alguém da área contábil, ao conversar com essa pessoa, solicitando essas informações, pedir uma cópia da fatura de energia elétrica, analisar o histórico de consumo. São coisas que vão ajudar você a orientar melhor o seu cliente em relação a esse tipo de serviço. E se você é um profissional dessa área e está um pouco perdido do que eu falei, porque é um conteúdo um pouco avançado, eu tenho um convite para te fazer. Eu tenho quatro aulas onde eu apresento cases de atendimento em São Paulo e em Minas Gerais e vou te explicar de maneira detalhada todos os passos que você precisa para poder incorporar esse escopo de serviço na sua empresa. Vou deixar o link aqui na descrição da nossa Masterclass de laudo para crédito em CMS. Se você gostou desse conteúdo ou tem alguma dúvida, deixe um comentário aqui que eu também vou te responder. Grande abraço e até mais.